Oi, boa tarde, meu nome é Flávia, sou nutricionista aqui da OrtoCenter e hoje, dia 31 de agosto, é um dia muito especial, porque é o dia do nutricionista. Esse profissional como eu, que desempenha um papel super importante dentro da área de saúde, é um profissional de saúde, que ele fica integrado e dá a importância, principalmente, na alimentação, a integração na alimentação ao homem, o modo em que o ser humano está ingerindo a alimentação dele dia após dia e fazendo com que o nosso organismo tenha saúde suficiente para prevenir certas doenças. Então, o que ocorre? Cabe a cada um de nós, de repente, sempre ir fazer visitas periódicas ao nutricionista, a fim de que, de repente, possam prevenir algum tipo de doença, num atendimento laboratorial, numa clínica e, de repente, se tiver também com alguma patologia, nós iremos ajudar elaborando cardápios, fazendo planejamento alimentar, personalidade, de repente, de acordo com o sexo, idade e até mesmo manter o seu peso corporal, ver se você está bem, se você não está bem de saúde. Essa é a nossa meta. A meta do nutricionista é prevenir, prevenir algo que possa vir no futuro. E a gente está aqui fazendo essa meta, a importância da alimentação equilibrada, nutritiva, de forma balanceada, sem que tenha algum dano à sua saúde. Ao contrário, a gente está aqui para prevenir coisas que possam acontecer no futuro, como uma diabetes, um problema de hipertensão. E se você já estiver instalada na patologia, melhor ainda, que a gente já vê os exames. Enfim, tudo isso acontece no atendimento laboratorial, mas a nutrição é ampla, né? Pega desde uma escola até um plano de saúde dentro da área pública também. Então, vamos dizer que o nutricionista está aqui para ajudar você, né? Então, se você quiser vir, pode vir aqui na Clínica Os Docentes. Estamos atendendo. E esse dia maravilhoso faz com que a gente se sinta super especial para que a gente possa sempre lhe ajudar de forma atenciosa. Muito obrigado pela atenção e parabéns ao nutricionista!